E aí pessoal, bem-vindos a mais um tutorial de origami. Neste vídeo vamos fazer um círculo mágico como esse. É um origami muito divertido, que muda de forma para essa estrela de 8 pontas. Ele é constituído por 8 peças iguais e é relativamente fácil de fazer. Pois bem, começamos com as peças quadradas de 10x10cm, 8 peças como já foi dito. Eu recomendo que sejam duas de cada cor, que isso crie um resultado mais bonito. Então, para começar, nós vamos dobrar ele na vertical, ao meio, assim. Desdobramos e dessa vez dobramos na horizontal, também ao meio. Criando uma espécie de cruz no quadrado. Agora nós vamos abrir ele assim, segurar nessa posição e dobrar a diagonal. Assim. E a outra também. É importante que essa dobra seja feita no sentido inverso das dobras vertical e horizontal. Dessa forma facilita o próximo passo. Agora nós abrimos e empurramos as laterais do quadrado para dentro assim, tendo como resultado uma espécie de triângulo. Com esse triângulo, nós vamos dobrar as laterais aqui, até o meio, alinhando assim. Primeiro esse lado, direito. Repetimos no lado esquerdo. Assim. E no verso fazemos o mesmo. Ok. E essa já é a primeira peça. Agora nós repetimos nas outras oito. Tendo as peças prontas, nós vamos precisar encaixar uma na outra. Dessa forma. Seguramos uma em cada mão. E encaixamos essas pontas uma dentro da outra. Como aqui. Nesse caso, eu estou encaixando a direita dentro da peça esquerda. Como eu fiz com essas peças dessa forma, eu preciso repetir igual em todas as outras. Sempre encaixando a direita dentro da esquerda. Dobramos aqui. Dobramos aqui. E repetimos com as outras peças. Como antes, a direita dentro da esquerda. Até encaixar todas elas. Ok. Agora temos todas as peças encaixadas, a não ser a última. Como antes, encaixamos assim. Até o final. E o círculo mágico está pronto. Giramos ele. Para mudar o formato. A primeira vez é um pouco mais difícil, mas tudo certo. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de deixar um gostei aqui no vídeo. Comente, inscreva-se no canal, mande novas ideias. Favorite caso tenha gostado muito. E é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima. Tchau.